Olá, tudo bem? Estou aqui fazendo uma toalhinha de renda turca, já fiz a primeira etapa, e a aula já está disponível na plataforma que você está acompanhando o vídeo, seja pelo YouTube, Instagram ou Facebook, as páginas Renda Turca Singeleza ou Renda Turca e Artesanatos. A linha é a linha esterlina, nesse tom de azul, e agora nessa etapa eu vou usar o palito mais fininho. Ele tem em torno de 3 milímetros de largura aqui, tá? A espessura é bem fininha, 1 milímetro, é um palitinho de bambu que você mesma pode fazer, você mesmo, de um palito de churrasco, tem que lixar bem, tá bom? Então, vamos começar aqui a segunda aula. Na primeira aula eu usei uma haste de 1 centímetro, tá? Pra fazer esse comecinho aqui. E agora eu vou trocar por essa daqui, de 3 milímetros. Vamos começar aqui, então. Eu tenho 30 laçadas, então, vamos começar o passo a passo aqui, colocando o palitinho aqui entre os dedos, vou virar, que esse lado é mais fino, é mais fácil pra tirar depois. Posicionei, e agora eu vou tecer todas as laçadas, vou pegar aqui a primeira laçadinha. Deixa o ponto bem apertado, ó, pode puxar bem, dá a volta na agulha, leva ali atrás, prende entre os dedos, puxa, e aperta bem. Primeiro ponto feito, vamos pra segunda laçadinha aqui. A linha já está por cima, vem, passa embaixo do palito, dá a voltinha na agulha, leva ali embaixo do palitinho, prende entre os dedos, puxa o ponto, vai soltando, dessa forma, ele fica bem apertado. Faz mais um ponto aqui, da mesma forma, coloca a linha em cima do palito, vem, pega a outra laçadinha, pega a linha, dá a voltinha na agulha, aperta, e novamente vai seguindo, tá? Essa linha é bem resistente, a linha esterlina é muito bonita, tem um brilho incrível, dá pra ver, deixa eu mostrar o novelinho novamente pra vocês, olha só que linha bonita, ela é um fio mercerizado, né, então, o trabalho é bem durável, pode fazer, vocês vão ter um trabalho assim por muitos anos, sem desbotar, né, com a mesma qualidade. Olha só como vai ficando, né, tudo certinho, não pode pular nenhuma laçada, tá? Esse pontinho a gente chama de ponto arrastão, é o ponto de rede de pesca, né, por isso que tem esse nome, porque fica um pouco parecido, né, é similar ao jeito de fazer rede de pesca, a única diferença é que a rede é feita assim, pra baixo, né, eles prendem aqui e vão tecendo, e aqui a gente faz ao contrário, mas o resultado é bem parecido, por causa da amarração dos nós. Olha só, então, já vou colocando os pontos, eles ficam todos certinhos, os nós estão todos aqui embaixo, né, quando fica cheinho, tem que tirar um pouquinho do palitinho, e aí vai ficando já a formação dos nozinhos, tá bom? Então, vamos continuar aqui, mais alguns pontos, depois a gente pode avançar pra finalizar. Mas essa aulinha é bem rápida, eu gosto de começar assim, aula curta, né, e sem muita informação, porque senão fica difícil. olha só que fácil, né, colocando sempre a linha em cima do palito, você faz o contorno da linha em volta da agulha, como eu vou fazer agora, olha, e aí você vai tecendo todos os pontinhos da mesma forma, e rapidamente você vai finalizar essa carreira. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, e já mostro pra vocês o resultado final. Já acho que já deu pra entender, né, o passo a passo é bem fácil. Bem, cheguei aqui, já quase no finalzinho, vamos fazer mais um pontinho aqui pra fechar essa carreira. E aqui é o último ponto, tá bom? Então, essa aula vai ficar até aqui só, tá? Ela é curtinha, e aí vocês continuam me acompanhando pra próxima aula, tá bom? Aí eu trago novidades, um pontinho diferenciado pra vocês. Um grande abraço, tudo de bom!